Aqui em Pereira, apresentando o Tenente Biluca, comandante aqui da nossa área, do pelotão local, depois que estamos aqui. Vamos perguntar a ele como é que ele se sente nesse reforço de policiamento que irá facilitar mais ainda o combate daquele inimigo. Bom dia, Tenente. Bom dia a todos. É uma grande satisfação. Chegamos aqui em abril e encontramos um cenário, hoje já temos outro completamente diferente. Melhor, positivo e com a ajuda e com o apoio do Major Marcos Davi, temos recebido esse reforço de policiamento aqui na nossa cidade, o que ajuda bastante no nosso trabalho, que não é nada fácil. Graças a Deus temos agora uma viatura extra e também o apoio das motocicletas do Santo Amaro. Então vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui. Quer dizer que a fiscalização das motocicletas agora será mais intensiva, a gente tem que tomar cuidado, não é isso? Com certeza, infelizmente, é uma preocupação nossa, é a questão do trânsito, que mata, entendeu? Tem muita gente aí que está pilotando motos, dirigindo carros de forma errada, sem documentos corretos, habilitação, é documento bem. Então, é inevitável a gente identificar esse policiamento. Obrigado.